Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Fitland Festival, esse que é um dos grandes campeonatos da América do Sul, possui uma excelente infraestrutura e grandes atletas também da América do Sul. Então, o objetivo desse vídeo é trazer conteúdo para vocês em relação à competição e a performance dos nossos atletas. Então, acompanhem aí como foi e como serão os próximos dias. Valeu! Música Fala galera, dia 2 de Fitland aqui. Para o dia de hoje tinham duas provas programadas, a primeira já aconteceu, foi uma provinha com bastante resistência de ombro, onde fadigava bastante. Tínhamos 30 calorias de ski, 30 HSP strict, 30 Tostubá, 20 overhead lung, e aí voltavam fazendo 30 Tostubá, strict e o ski para fechar. A provinha bem pesada, mas agora já finalizou, vamos aí para o campo mais tarde. Super чем aniversário para os nossos atletas, ambos o oitain. O evento do Jor wayneu,ae a seguir. Vamos lá! O evento do Joray à Fábio sociais para selawirã, vencem en casa. Últase Rígurula de Jorayá. O evento do Jorayá e durante a primeira vez, podemos están aqui. Vamos lá! O evento do Jorayá. O evento do Jorayá até o finalizo, doğray翻 rectoля para o form покurá-la Allen! Fala galera, acabamos aqui a prova 4 agora, não foi adiantada, prova iradíssima, bateria muito forte, a galera começou puxando muito, tive que correr ali pra acompanhar a galera, mas deu bom, correi primeiro lugar aí na bateria, prova difícil e daqui a pouco a gente vai pro campo pra próxima prova, viu? Valeu! Fala galera, eu sou Estela Mayumi, vou entrar aqui na próxima bateria da prova, onde a gente vai fazer 10 trunsters com 2 dumbbells de 50 libras, são 3 rounds disso e aí a gente tem que andar com ele no farmer 140 metros, que é o campo inteiro, ida e volta, depois a gente tem que deixar o dumbbell e fazer shutter run, essa mesma distância, 3 rodadas e depois o máximo de caloria no remo, até dar 20 minutos, então a minha expectativa, eu sei que ela vai moer, o antebraço vai ficar, mas tô pronta pra essa próxima, valeu galera! Tchau! 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 Então a gente acabou de fazer a prova 5 A gente fez corrida The ball, squat clean e sledge A prova tinha um time cap de 12 minutos A gente acabou um pouco antes dos 8 Foi bem desafiador A gente achou que fosse pegar mais o The ball, squat clean Mas o que acabou puxando mesmo Foi o sledge que tinha que atravessar o campo Mas foi uma prova razoável Acho que vai dar pra ainda ficar no top 6, top 10 Da colocação das meninas Olá galera, eu sou a Kaduki Partimos pra terceira e última prova do dia Agora vai ser a prova de PL O momento que tem que ser feito é 1RM de Clean Pode ser utilizado a qualquer técnico Power, squat A gente vai ter 3 tentativas pra poder conquistar a maior carga É isso, bora BORG может ser utilizado a maior carga Toda plans para alas novas A gente vai ter uma carga A gente vai ter que ser utilizado por esse tempo A gente vai ter que ser utilizado por essa técnica A gente vai ter que ser utilizado por essa unconditional A gente vai ter que ser utilizado por essa determinada A gente vai ter que ser utilizado por essa cara BOSS ASS BITCH BOSS BITCH BOSS ASS BITCH Fala galera, eu sou o Caio Jumbo aqui no Fitland Pessoal da Hércules O evento ta bem legal, 3 arenas Bem organizado Não to muito bem ai na colocação Nesses tempos senti um pouco a altitude Mas ainda tem mais 4 provas Nós vamos tentar subir ai no ranking E melhorar a colocação Uma grande diferença dessa competição É uma competição que ela consegue testar Os atletas de diversas formas Seve prova na piscina Prova outdoor no campo Provas indoor Então essas características são Os atletas de campos Os atletas de campos Os atletas de campos De virtude de nós treinamos muito Somados de campos Ano passado Esse ano eu tenho o objetivo de ter um encontro Eu não fui menino ou masculino Então vamos ser atletas de campos Nós temos um espaço Onde temos um maneiro Música 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 Música